Fala galera, beleza? Como é que tá aí meu povo? Hoje estamos aí, feriadão. Dar uma manutenção no acarrão e trouxe ele pra casa hoje pra fazer mais solda, bastante coisinha. Estava olhando aqui galera, ele tá cantando a correia, ouvinte é normal cantar a correia. Só que eu achei quebrado lá, no esticador ali ó, quebrou ali, é bem no lado do parafuso. Esse risco preto aí é uma trinca. Tem que arrumar, aí eu fui abrir o capô pra dar uma olhada. Arrebentou aqui ó galera. Arrebentou o puxador aqui. Já comprei o cabo novo, agora tem que dar uma ideia de abrir esse capô. Já desmontei aqui pra tentar tirar o cabo. Tentar cortar um pedacinho dele. Desmontei aquela pecinha. Já comprei o cabo novo, tá ali em cima. Pra tentar arrumar aqui agora galera. Isso aqui tem que arrumar, porque se Deus lhe der um probleminha no motor, que precisa abrir rápido o capô né. Não tá pra tá abrindo no alicate. Positiva galera. Então, segue o dia aí do conserto aí. Então, vou falar desse aqui também. Pra que o vídeo eu falo desse aqui. Positiva? Então bora lá, vou tentar abrir aqui. Vamos ver se eu consigo afinar esse cabo pra trás. Puxar aqui. Um pouquinho que ficou. Não vai ser fácil. Vamos ver se ajuda a acabar por fora. A parte que mais tinha preocupação, já abriu. Porque se não abrisse, é problema. Você entrar ali, abrir aqui não. Não, não é de boa. Eu abro aqui, segura a mão pra não dar um chicotarço lá. E abre com força. Deixa eu ver se não vai bater no final. É o capô do certo. É o capô do ouvinte, você tem que atender. Pra não bater. Aqui o cabinho tá bom. Se quiser eu não tenho a chadinha. Vai acontecer isso. Agora aqui. Tava na hora já. Se tira aqui. Aqui sai pro lado. Aí ó. Aqui o cabinho. Já ia arrebentar ali. Agora passa o novo. Tá aqui ó. Positivo, galera. Vou abrir aqui. Já abortei. Tá montadinho. Não tem segredo. Não tem segredo. Facinho de passar. Passa no buraco do antigo, né? Tá montadinho. Ó, ele não tá voltando sozinho. Ele já tá dando sintoma que tá ruim. Agora ele volta sozinho. Tinha que voltar com a mão lá antes. Até pra dar mais uma regulaginha, né? Pra ele ficar mais firme aqui. A regulagem é aqui, ó galera. Ele tem essas canaletas. Agora a última aqui. Já ficou demais. Tá no meio. Tem que ter uma sobrinha. Tem que ter uma sobrinha. Tem que ter uma sobrinha. Fica forçadinho, perigoso abrir. Galera, isso aqui é regulagem. Tem que deixar uma sobrinha, ó. Que não escape o cabo, né? Pra cima. O sol tá atrapalhando. Que o cabo não escape pra cima e... Eu não fico forçando. Positivo. Esse aí tá resolvido. Agora vamos pro... Pro esticador aqui. O esticador quebrou. Olha aí a trinta aí, ó. Daí fica mole. Vou tirar essa peça. Tirar essa peça inteira e soldar. Facinho de tirar positivo. Aí, tá soldado aí. Trinta aí, galera. Tá aqui, eu falei dos dois lados. Tentei fazer entrar o máximo possível a solda pra dentro. Que vai ter que dar uma escariada, né? Porque... Não pode ter ressalto ali. Positivo, galera. Agora, escariar um pouquinho, baixar e montar no lugar. Aqui tá resolvido, ó. Mas podia ter feito entrar um pouquinho mais, ó. Não, é que aguenta. Vou dar uma rebaixada agora na solda. Deu boa, hein, galera. Tudo funcionando o bichão. Tive que dar um reajustinho ali. Eu estiquei, ó. Ela pegou embaixo ali, ó. Daí, o que que eu fiz? Puxei pra cá essa colinha, ó. Refurei lá. Puxei lá pra cá pra afastar lá. Ela pegou embaixo. Chegou a marcar a colinha, ó. Quase arrebentou. Perdeu o queimado. Aí eu puxei pra cá e livrou. Agora deu pra esticar mais um pouquinho. Deu pra deixar mais esticado. E não tá pegando lá. Agora vamos ver se ela vai cantar, né. Ela é quase uma manutenção, galera. Dá um jeito nessa bolsa aqui, ó. Que ela correu, ó. Alinhar ela de volta. E pôr a bucha lá, ó. Caiu a bucha na barra estabilizadora. Eu vou tá arrumando hoje. Já comprei as buchinhas ali. Vou montar e vou só dar uma chapinha pra não correr pro lado mais essa... pra essa... Essa buchinha. Positivo. Tá aí, ó, galera. Tem a flecha. Buchinha nova. E só dei aquela chapinha ali, ó. Trava ela dela. Ela meia lua. Mesmo que ela rodeia ali no eixo, ela não vai escapar, ó. Ela escapada e uma ela trava na outra. Tá bosta, né, jalinha aí. Tá com pouco ar, mas... Tá aí, ó, galera. Tá arrumadinho, positivo. Agora vamos pro próximo projeto, hein. Tá bom? É, próximo vídeo eu mostro pra vocês aí um projetinho aí, mano. Depois de jovem, vamos ver se os foguinhos... Ficaria um pouquinho mais. Quem já tem a malícia já sabe o que eu tô falando. Beleza, galera? Então acompanha o próximo vídeo. Vou gravar agora aqui. Então já solto um em sequência do outro pra vocês não ficarem curiosos aí. Tá bom? Vou fazer uma novidade nos foguinhos ali. Positiva, galera? Vou mostrar pra vocês. Não sei se eu já mostrei no canal. X é a Rona minha, hein, ó. Aqui, ó. Pra cá. AJO-8F-03. Só aqui e aqui e aqui é diferente. Amarra a B, eu já já modifiquei. Mas X é a Rona aí que 200 é só o documento. Pensa na motoquinha. Que já arrancou duas corões ali atrás ali. Pensa na motoquinha que anda. Positivo, galera? Então tá aí, eu vim, então. Nas manutenção. Acompanha o próximo vídeo aí. Faz novidades, tá bom? Fiquem com Deus, hein? Um abraço a todos. E tudo de bom.